Música Jesus, tu és meu bem amado Quero estar sempre contigo Em todo o tempo e lugar Caminhar Sempre ao teu lado És o meu porto de abrigo Onde posso descansar É teu o meu coração O meu coração Minha vida é para ti A morte é a minha missão Foi para isso que eu nasci Tu és a rocha da salvação És meu refúgio e proteção Para adorar-te Venho aqui Minha alegria é estar junto a ti Eu quero ver-te E conhecer-te Quero amar-te Cada vez mais Eu quero ver-te E conhecer-te E conhecer-te Quero amar-te Cada vez mais Tu és a rocha da salvação És meu refúgio e proteção Para adorar-te Venho aqui Venho aqui O que é o meu coração